Fala minha gente, beleza pura? Esse é Punch Club, e aí está o nosso herói, progredindo maravilhosamente bem. Bom, no último episódio nós tivemos só vitórias, ele está com fome, vamos chegar em casa. Bom, vamos passar primeiro no nosso amigo Abu, pra ver se ele tem um ranguinho. Saudações meu herói, muito bem. Queria pedir desculpa mais uma vez pela qualidade de som, vai melhorar, vai melhorar. Isso é só uma gambiarrazinha, pra gente não ficar sem vídeos. Ok minha gente, é só uma solução provisória. Muito bem, vamos em casa, dar uma rangadinha. Muito bem, nice, isso, mostre seus músculos bem trabalhados. Ok, vamos comer uma carne. Duas, vai. Pronto. Ok, perfeito. Vamos dar uma treinadinha aqui atrás, só pra gente manter a nossa forma. Atlética. Talvez chegar a 4 na estamina, seria interessante. Seria legal. Ok, muito bem. 4, ótimo. Ótimo, a gente está moldando o nosso herói. Né? Preparando ele, para as lutas, moldando o que eu quis dizer, é aqui nas nossas características, né? De acordo com os treinos, a gente vai moldando o nosso herói. Certo, eu nem vi quais eram as lutas. A gente, pra assinar, é hoje. Tá. É... E o Ultimate Fight. Bom, a gente tinha que passar no Ultimate Fight, na verdade, né? Isso, minha gente. Vamos... Dar mais uma descansadinha, para recuperar bem a energia. Eu acho que está bom. Vamos pegar um rangote. A última pizza. É, a pizza não enche muito, não é muito proveitoso. Melhor carne também. Mas, bom, a pizza é só para completar. Se for o caso. Não é muito jogo, não. Vamos ter... Vamos dar uma trabalhada, né? Seria uma boa. É... Vamos aqui, para a gente ganhar uma grana de verdade. Comandando, sem problemas. De boa. Nice. Ganhar uma graninha. E aqui, no trabalho também, ele ainda ganha uma forcinha também, né? Ó, já foi cinquenta. Vamos pegar mais cinquenta. Hulk League. Nós perdemos a inscrição. Tudo bem. Mas a gente já lutou na Hulk League, né? Vamos lá. Vamos ver, de repente, aquela história lá daquele nosso amigo. Vamos investigar essa história. Pronto. Já foi. Já trabalhou tudo que tinha que trabalhar, meu amigão. Muito bem. Como é que está o nosso herói? Hum... Com a fome no meio, meio cansado. Tá? Hum... Vamos... Vamos andar até aqui, ó. A Buu. Certo. Vamos comprar algumas coisas. Você parecia estranhamente forte ontem. É... A Buu está... Nosso amigo, né? Bom... Vou pegar três carnes aqui pra gente não ficar na pista. Ótimo. E... Bom... Vamos dar uma passada em casa. Vamos... Dar uma descansada. Ele vai ficar com fome. É... Vamos comer. Ok. Show. Eu acho que... Dá pra também dar uma olhadinha na TV. Pra gente ficar com o treino em cima, né? Isso aqui... Seria o nosso humor. E o humor afeta o treino. Vamos melhorar isso aqui. Antes de treinar, a gente tem que... Tá com o humor lá em cima. Ok? Tá ótimo. Já deu. É... Vamos comer... Mais essa carne. Ok. Vamos dar uma treinada. Vamos ao gym. Certo? Antes da nossa luta. Bom... Na verdade, a gente não sabe ainda aonde a gente vai lutar. Isso a gente vai ver pra frente. Vamos no gym aqui mesmo, né? O humor dele tá 96%. Acho que vamos fazer os dois treinos, de repente. Handpads. Ok. É... Sem esquiva com isso. Só ataque, né? Fight, meu amigo. Muito bem. Uma lutinha no handpad. Só pra gente esquentar o nosso lutador. É só um roundzinho. Até que ele tá batendo bem. Dando uns combos bem bonitos. Bonitos. Ganhamos... Isso aqui que eu tava interessado. Na alegria, né? Ótimo. E dois pontinhos de pesquisa também. Vamos ver se a gente já pode usar? Ainda não. Nós temos sete. Ok. Nice. Pra gastar ainda o ponto de pesquisa agora é dez. Ok. Vamos dar aquela treinada tradicional. E vamos pegar uma luta no final do dia, talvez. Talvez. A força dele baixou bastante, né? Ele tava precisando de treinar. Ok. Perfecto. Mais força para o nosso herói. Na barra paralela. Ótimo. Ótimo. Pronto. Vem aqui agora, amigo. Agora vamos dar uma... Uma Geralda. Talvez ganhe quatro ali. Talvez enche um pouco mais a força. É bom. É bom. Ganhar mais uma ali na agilidade seria legal. Bom. Vamos ganhar a agilidade aqui, então. Ganhou já, né? Ganhou, na verdade. Ganhar um pouquinho aqui. Ok. Show de bola. Eu acho que já tá bom, galera. Isso aqui afeta na luta? Não, né? É só isso aqui que afeta na luta. Pronto. Eu acho que já tá bom. Vamos olhar até o fim, né? A gente pagou dez. Agora a gente vai até o fim. Ótimo. Bom. Vamos, vamos, vamos investigar. Qual é daquela história lá? A gente tá pronto pra uma briga, se for o caso. Testar, vamos nos testar. Ok. Opa. É isso. É briga. Qual que é o balboa contra Bill Spark? Bill Spark não é muita coisa, não. A gente é melhor do que ele, né? Bom, vamos partir pra cima sem esquiva, sem nada. Bloqueiozinho? Vamos botar um bloqueiozinho? É bom, né? É bom o bloqueiozinho. Fight. Acho que a gente vai liquidar ele. Isso. Combo de 30, 46. Nossa senhora. Não vai durar um round. Nossa. Acabou. Nossa. 30 pontos. De alegria, 4 pontos. Uau. Que vitória, meus amigos. Que vitória. Nosso herói tá batendo muito. Batendo muito mesmo. Aqui a gente pode vir aqui. Parecia um hambúrguer, mas... Será que ele comeu? Não. Brincadeira. É... Ok. Nice. Very well. Bom. Agora nós podemos investir... Numa nova... É... Uma nova habilidade para o nosso lutador. Um novo golpe. Eu acho que eu vou pra cá. Esse aqui vai tirar o soco, né? Funciona independente, strange dependente. Deal, strange dependente. Tá. Então ele é dependente da força. Quanto mais... É... É... Seria uma boa para nós. Seria um excelente caminho aqui para nós. Vamos pegar essa? Vamos lá. Tá, pega. Está, pega o meu amigo. Fight League. Ok. Bom. Eu acho que a gente pode ir para casa. Pode ir para casa não. A gente pode passar no Abu. Pegar um rango. Abu não. Apu. Muito bem, Apu. Ranguinho. E... Ranguinho. Pronto. Gastar nosso dinheiro todo também não. Ótimo. Ótimo. Vamos em casa recuperar nossas energias. By foot. Nice. Ok. Vamos ver quando é... Fight available. É hoje, né? Eu acho que a gente podia dar uma simples treinadinha. E já ir no Ultimate Fight. Aproveitar que o nosso herói está quente. Está batendo bem. Se ele subir para quatro ali, é uma boa, hein? Pronto. Acho que dá para a gente chegar no Ultimate Fight. Já está bonito o nosso herói, né? Pronto. Está com fome. Está legal. Food não interfere em nada. Tá. Galera, vamos pegar uma luta, então. Fight available. Fight. Ok. 3, 3, 4. Aqui as características do nosso adversário. Fred Gatley. Fred Gatley. Agora nós temos o Super Soco, né? A gente pode partir para dentro dele com... Com muita força, né? Vamos guardar o Hypercout para uma... Para uma oportunidade melhor. Por enquanto, vamos assim, né? Vamos assim. Combo de 22, 17. Não vai ter para ele, não. Calma, calma. Calma. Isso. Bate bonito. Está batendo forte. Ele está batendo forte. Nosso coqueboboa está batendo muito forte, meus amigos. Opa. Ele não é de bobeira também, não. Toma no 16. É, ele bate fraco, né? Ele dá uns golpinhos fracos. Ele esquiva bem. Caiu, rapaz. Knockdown no primeiro round. Queria que ele fosse, né? Knockout no primeiro round, mas não foi. Ok. Vamos... 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 Vamos trocar o cruzado. Hum... Vamos trocar o cruzado pelo uppercaut. Só para testar. Só para testar. A luta está ganha, né? Opa. 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 Já foi para a lona. Nossa senhora. Um soco e lona. Muito bem. Muito bem. Excelente. Está aí, minha gente. Está aí. Ganhamos mais uma. Opa. Agora tem um evento. Quem era o homem com o olho vermelho? Ele parecia... É... Eu parecia que eu tinha encontrado ele já alguma vez. É... É... É a primeira vez que eu vejo. É... Todo mundo chama ele de homem de preto com o olho vermelho. Ele arranja torneio na sua ilha e ele é o melhor dos melhores. Ele ocasionalmente vem aqui para olhar novos lutadores. Mas ele apenas convida os campeões, né? Então eu terei que me tornar um campeão. Muito bem. Novo achievement para nós. Take the challenge. First bloody fight, Dawn. Ah, é. Nós conseguimos mais um challenge. Ok. Novo objetivo. Ready to challenge. Você precisa provar para você mesmo que o Ultimate League... É... Atinge a Yellow Zone. Eu acho que isso demoraria um pouco. Hum... Nós temos a Yellow Zone agora na Liga, né? Bom, minha gente. Bom. Nós ganhamos pontos? Não, né? Ok. Very well. Very nice. É... Bom. Vamos dar uma chegada em casa. Dar um pulo em casa. Arrancar. Oh! Nós temos... Ai! Spoiler no Burger. Nossa! Nós achamos um hambúrguer... Looks very bad. I hope you never have... Isso parece muito feio. Espero que você nunca tenha que comer isso. Ele restaura a comida, galera. Mas... Ele deixa o cara triste. E tira a saúde também. Né? Foi a gente mexer na lixeira. Deu essa... Desse... Hambúrguer maluco para nós aqui. Bom. Bom. Vamos comer carne. Por enquanto a gente não está precisando dessas medidas drásticas. Né? Very well. Uma descansadinha. Nosso herói fica... Inteira aço. Ok, meus amigos. Muito bem. Very nice. Really good. Pronto. Pim do dia 37. Nós temos a Hulk League. Não temos nada. Hum... Tá. Nem tem a inscrição aberta. Não tem nada. É. Tá. E a próxima luta é em dois dias no Ultimate Fight. Hum... Ok. Bom, minha gente. Então eu vou ficar por aqui. E vou aguardar as dicas e sugestões dos senhores. Né? Pra gente continuar jogando junto. Essa maravilha que é Punch Club. Valeu, galera. Um beijo. Um abraço. E até a próxima. Fui. Fui.